Nós rogai ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Neste dia especial, nós rezamos a novena em louvor à Mãe do Perpétuo Socorro. Todos os dias estamos juntos neste caminho de fé, neste caminho de amor e que vai revelando dia a dia aquilo que somos e aquilo que devemos viver como cristãos. Este oitavo dia nos faz olhar para o caminho mais essencial da pessoa humana, ser em relação, ser para o outro, ser na solidariedade. Eu e você devemos abraçar este caminho para viver profundamente o cuidado um do outro, devemos cuidar um do outro, devemos viver a partilha, devemos viver o amor, viver tudo o que é do coração de Deus, que nos chama a ser sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. Sermos de fato aqueles que olham a realidade do outro e é capaz de ir, desinstalar-se, ir ao encontro, promover vida e vida com qualidade, vida com amor, vida com abundância. Rezemos este oitavo dia de nossa novena, na certeza deste caminho solidário de fé e de amor que devemos celebrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste momento somos convidados a apresentar à Mãe do Perpétuo Socorro os nossos pedidos e intenções. Ó Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, nós vos oferecemos esta novena para vos louvar e agradecer todas as graças e benefícios que por vossa intercessão temos recebido. Unidos no Espírito Santo, nós queremos convosco pedir ao Pai Eterno, em nome de Jesus, pelo povo de Deus no mundo inteiro e pela paz que é fruto da justiça e do amor. Senhor, nós vos pedimos pelos pobres e marginalizados da sociedade, pelos injustiçados e oprimidos. Pelos doentes e pelos que sofrem, pelos pecadores e pelos agonizantes. Pelas famílias que ganham pouco em consequência do pecado de ganância que domina a sociedade. Pelas famílias desajustadas. Pelas famílias que têm alguma pessoa doente. Por todas as famílias que sofrem angústias e tribulações, fruto da falta de diálogo. E por todos os que precisam de nossa ajuda e pela felicidade e salvação de todos. Neste momento especial, você é chamado a apresentar também os seus pedidos e as suas intenções. Abra seu coração, se coloque diante de Maria e no silêncio reze os seus pedidos. Pai do céu, olhai com bondade para nós, vossos filhos e filhas. Reunidos em oração com Jesus e com Maria, nossa mãe. E atendei aos nossos pedidos. Amém. Ó minha mãe do perpétuo socorro, desejo o seu abraço aconchegante neste momento. Deixe-me acomodar minha oferta de vida no seu mundo de mãe. Venho trazer minhas aflições e anseios e confio em sua proteção. Os dias passam e os problemas me atingem com uma força que me assusta. No seu olhar sereno e firme encontro a firmeza que preciso para abrir o coração. Mãe do perpétuo socorro, a vida tem sido dura nestes tempos atuais. Todo dia ouve-se falar de acontecimentos negativos e maldosos. Todo dia vejo um irmão que não respeita o semelhante. Todo dia fico espantado com o frio que se aproxima do coração da humanidade e nos deixa distantes uns dos outros. Muitas vezes até mesmo dos membros de nossas famílias. Eu sei, mãe querida, que a vida não devia ser assim. Aprendi desde pequeno que seu filho e nosso irmão Jesus sonhou um outro mundo para nós. Um mundo diferente que ele chamou de reino de Deus. Um mundo onde as pessoas seriam reconhecidas com igualdade e não teriam que ficar provando o tempo todo serem melhores que as outras. Um mundo onde as pessoas seriam respeitadas em sua liberdade e poderiam construir seus sonhos com criatividade e alegria. Um mundo onde todas as pessoas seriam felizes. Este é o mundo que Jesus sonhou para nós e dele nos distanciamos. Ó minha mãe do perpétuo socorro, reconheço do fundo do meu coração que não tenho sido fiel ao plano de amor de Jesus feito para mim e para o mundo. E por isso mesmo me encontro agora necessitado da sua ajuda. Preciso de seu auxílio para compreender melhor as coisas que acontecem comigo. Preciso de sua mão acolhedora para superar as dificuldades desta hora e seguir na vida em busca de um tempo de paz. Preciso de sua proteção para voltar a sonhar e a viver em harmonia. Peço seu amparo de mãe para os momentos em que sinto a saúde abalada. Cuida das minhas feridas do corpo, da mente e do coração. Organiza os meus pensamentos e me ajude a recuperar a paz interior. Preciso de respostas para minhas dificuldades na vida de família e no meu trabalho. Ajude-me, mãe, a ser humilde e aprender com os erros que estou cometendo sem querer. Acompanhe meus passos e não me deixe cair. Ó minha mãe do perpétuo socorro. Meu querido irmão, minha querida irmã, no dia da anunciação, Maria ouviu a mensagem de Deus que modificou sua vida. A partir daquele momento, Maria viveu para corresponder ao chamado de Deus, sendo mãe do Cristo e mãe da igreja. Este compromisso de amor conduziu Maria ao Calvário, onde seu Filho entregava a vida por nós. E após sua morte e ressurreição, Jesus enviou o Espírito Santo que se manifestou no dia de Pentecostes. Maria estava em oração com os apóstolos naquele momento em que nascia a igreja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Voltai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, assim como Maria, somos convidados a ouvir a Palavra de Deus que pode modificar a nossa vida, uma vez que, pelo nosso batismo, somos inseridos na comunidade de irmãos, filhos do mesmo Pai. Como cristãos, assumimos o compromisso de seguir Jesus Cristo, amando os irmãos, mesmo com o sacrifício de nossa vida. Juntos, cantemos ao Espírito Santo, pedindo a força e a graça de realizarmos bem a nossa missão. Envie a Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envie a Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, Ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dEle, e Ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Estava com sede, e me destes de beber. Eu era forasteiro, e me recebestes em casa. Estava nu, e me vestistes, doente, e cuidastes de mim. Na prisão, e viestes até mim. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro, e te recebemos em casa, sem roupa, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos a ti? Então o rei lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso, a um destes mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Este trecho do Evangelho de Mateus, que acabamos de ouvir, nos conta sobre o juízo universal, no qual se descreve a segunda vinda do Senhor, quando Ele julgará todos os seres humanos, os vivos e os mortos. A imagem que o evangelista utiliza, é a do pastor, que separa as ovelhas dos cabritos. À direita são postos aqueles que agiram segundo a vontade do Pai, socorrendo o próximo, o faminto, sequioso, estrangeiro, nu, doente, prisioneiro. Do lado esquerdo, Ele atirará para longe aqueles que não cumprem a sua vontade. Aqueles que, portanto, foram egocêntricos, e não foram capazes de olhar para o outro. A linguagem que o Evangelho traz não é para nos causar medo, não é para nos trazer pânico, não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, pois Deus é pleno amor, é puro amor. Essa narrativa nos mostra que o juízo é o amor praticado aos mais pequenos do reino. É para esses que o Pai Eterno deseja que nos amemos, respeitemos. É para eles, de fato, que a missão deve acontecer. Amar quem tem muitas posses, quem tem algo a nos oferecer, é muito fácil. O desafio da vida cristã é amar aqueles que nada tem a nos oferecer, daqueles que precisam de nós de maneira gratuita. E essa é a verdadeira prática da justiça. O Papa Emérito Bento XVI vai nos evangelizar dizendo a caridade supera a justiça, porque amar é dar, oferecer ao outro, do que é meu. Não posso dar ao outro do que é meu sem antes lhe ter dado aquilo que lhe compete por justiça. quem ama os outros com caridade é, antes de mais nada, justo com eles. Por isso, justiça social é dar a cada pessoa o que lhe é devido, o que necessita para o bem viver. O exercício da solidariedade nos conduz no caminho do respeito, da empatia e a missão de cuidado, que é a missão do cristão, a minha e a sua missão. O mesmo caminho que Jesus percorreu realizando os sinais. Quanto bem Jesus realizou em seu caminho, quantas vidas transformadas, quantos pães partilhados. Tudo isso realizado não para seu próprio mérito. Jesus nos fez reconhecer o verdadeiro motivo do ser solidário. não pratico bem para exaltar a mim mesmo. Não pratico bem por desencargo de consciência. Eu pratico bem porque o amor que é gratuidade existe em mim. Porque a graça de Deus me foi dada. Neste sentido, Santa Catarina de Sena nos ensina por nenhum motivo devemos deixar de auxiliar o próximo em suas necessidades espirituais e materiais, sem visar interesses pessoais ou preocupar procurar, na verdade, consolações aqui na Terra. Apenas devemos amparar o próximo, socorrê-lo, porque Deus o ama. deste modo, cumprireis o preceito do amor ao próximo e o meu desejo. Ao meditar este Evangelho, o Papa Francisco reza, nunca tenhamos medo de olhar para o juízo final. Ao contrário, que ele nos leve a viver melhor o presente. Deus oferece-nos este tempo com misericórdia e paciência, a fim de aprendermos todos os dias a reconhecê-lo nos pobres e nos pequeninos, de trabalharmos para o bem e de sermos vigilantes na oração e no amor. Que no final da nossa existência e da nossa história, o Senhor possa reconhecermos como servos bons e fiéis. Por isso, escutemos a voz do Senhor a nos dizer vinde, benditos de meu Pai, recebe a herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que alegria podermos nos encontrar para rezarmos em louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Rezemos juntos pedindo a proteção da Santa Mãe de Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E hoje eu compartilho com vocês o testemunho que veio da cidade de São Paulo e foi enviado pela nossa irmã Luciana Abrito de Souza através do portal paieterno.com escutemos com muita atenção. Minha filha ficou internada duas semanas quando tinha três anos com pneumonia e passando os canais encontrei a novena e comecei a acompanhar pedindo a graça da cura para ela. Hoje ela está curada da pneumonia. Hoje minha filha Gabriele tem 15 anos e conseguimos outra bênção na vida dela. Em dezembro de 2021 ela percebeu um nódulo na mama esquerda. Procuramos um médico e em julho de 2022 ela fez a cirurgia e retirou o nódulo. Saiu o resultado da biópsia e o nódulo é benigno. Muito obrigada meu divino pai eterno e a nossa senhora do perpétuo socorro pelas graças alcançadas. Amém. Minha irmã Luciana muito obrigado por enviar esta linda história do amor do pai eterno na sua vida na vida de sua filha através da intercessão de Nossa Senhora do perpétuo socorro. O nosso muito obrigado também a você que faz parte desta família de amor e a você que ainda não faz parte entre em contato conosco pelo telefone 62 3506 9800 ou pelo portal paieterno.com Venha fazer parte desta família de amor com muita fé muita esperança renovemos a nossa consagração a minha senhora e também minha mão eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração consagro a voz meus olhos meus ouvidos minha boca tudo o que sou desejo que a voz pertença incomparável irmão guardai-me defendei-me como filha consagrada vossa amém como filha consagrada vossa amém meu querido irmão minha querida irmã recebamos as bênçãos que o pai etéreo nos traz pela intercessão de nossa senhora do perpétuo socorro por isso apresente a sua vida o seu coração apresente a sua família e apresente a água para ser abençoada a nossa proteção está no nome do senhor que fez o céu e a terra ouvi senhor nossa oração que chega a ter voz o nosso clamor benção da saúde apresente neste momento as suas enfermidades apresente a sua família aquele que está doente na sua casa aquele que está doente na sua família rezemos uns pelos outros a bênção da saúde senhor jesus cristo uni a vossa paixão morte e ressurreição os sofrimentos e as dores de todos os que padecem dos que vivem na solidão e de todos os que estão doentes ó deus nosso pai por intercessão de nossa senhora do perpétuo socorro de santo afonso e todos os santos fazei descer a vossa bênção sobre os vossos filhos e filhas reunidos em oração sobre os doentes e sobre todos os que estão sofrendo em nome do pai do filho e do espírito santo amém apresente igualmente a água para ser abençoada a água que você vai lançar na sua casa em aspersão a mesma que você tomará com a sua família trazendo bênçãos infinitas para a sua casa senhor nosso deus derramai a graça da vossa bênção sobre a água que vossos filhos e filhas vos apresentam a fim de que servindo a vossa vontade e por intercessão de nossa senhora do perpétuo socorro seja um sinal da vida que recebemos em nosso batismo fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos obtenham a saúde e a salvação seja também motivo de alegria e confiança para as mães que esperam nascimento de seus filhinhos que elas alcancem a graça de levá-los sãos e salvos às águas do santo batismo em nome do pai do filho e do espírito santo amém obrigado por esta unidade conosco especialmente você que nos ajuda a manter este trabalho evangelizador a sua presença a sua participação ela é muito importante através do seu cadastro através da sua participação vamos levar amor de Deus para todas as pessoas se você ainda não é membro desta família comece este caminho de evangelização conosco ligando agora para o 62 3506 9800 ou mesmo através do portal paieterno ponto com faça seu cadastro conheça o nosso trabalho e aproveite para acender ali a sua vela da fé muito obrigado fique com Deus ele que é o nosso divino pai eterno e com Maria a nossa mãe que Deus te abençoe por todo sempre muito obrigado e até amanhã uma vez mais sou levado a entrar num tempo dentro do tempo um tempo que me revela duas verdades profundas sobre minha humanidade sou pó e voltarei ao pó vivo e mortal sou filho da criação que me precedeu mas a mim foi dado por pura graça um poder que vem de ti posso escolher viver como um amontoado de poeira que suja tudo o que toca e turva a visão do belo ou como pó das estrelas que faz sonhar com o alto e traz novo brilho ao olhar neste tempo Senhor lembra-me que sou filho da terra como os outros mas sobretudo ressuscita meu desejo de me tornar com todos eles cada dia mais filho do céu não é novidade que a nova casa do pai possui proporções monumentais mas será que você tem noção dessa magnitude quando finalizada a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8 mil fiéis sentados e considerando os devotos que celebraram de pé o número passa de 14 mil pessoas e isso tudo só dentro da igreja que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação é muita coisa né e isso é só o começo o novo santuário que tem formato de cruz está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados a 10 metros de altura do térreo e será escorado por pilares de concreto 12 desses pilares são de extrema importância para sustentação da igreja e quando concluídos chegarão a 60 metros de altura com 2 metros de diâmetro de concreto macio ah e a título de curiosidade cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo legal né levantar essa igreja é um trabalho exigente mas estamos no caminho certo para que daqui a pouco possamos celebrar a casa do pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção agora ficou ainda mais fácil falar com a AFIP aqui pelo whatsapp a Ângela tira suas dúvidas recebe seu cadastro suas intenções e testemunhos o número você já conhece 62-3506-9800 whatsapp AFIP compartilhando emoção e devoção sempre com você